Transforme uma caixa de plástico em um kit de primeiros socorros médico. Pinte de branco. Adicione uma cruz vermelha. Adicione um pouco de cola quente e tá quase pronto. Faça marcações pra terminar o termômetro. Faça um estetoscópio com arame. Inspire, respire. Faça um blister de plástico e cola quente. Essas vitaminas são realmente boas pra você. Há tantas coisas boas dentro da maleta. Mãe, você quer brincar de hospital comigo? Claro, querida. Yes! Oh, estou me sentindo mal. Vamos ver o que tem de errado com você? Vou ouvir seus pulmões primeiro. Eles parecem limpos pra mim. Você pode estar com febre. Vou medir a sua temperatura. Oh. Eu sei o que te dá. Yep. Tome essas vitaminas e vá repousar na cama por um tempo. Obrigada, pequena doutora. Fique bem. Corte um círculo e um quadrado em papel de espuma. Conecte as peças. Use miçangas como rodas. E um painel de controle no meio. Essa mini máquina de ultrassom tem uma tela que vai te ajudar a aprender sobre seu corpo. Mamãe está aqui pra fazer um check-up. Mas suas crianças estão brincando. Hey. O que podemos fazer? Ai, crianças. Olhem pra essa zona divertida de jogos aqui no meu escritório. Eba! Olha todos esses brinquedos. Legal. Uma máquina de ultrassom. Vamos ser médicos? Aqui está uma paciente boneca. Ela vai ter um bebê em breve. Então vamos examiná-la. O bebê está saudável. A mamãe e a médica estão rindo. As crianças são tão fofas. É um menino ou uma menina? É... Uma garota! Parabéns! Faça uma carinha de cerâmica plástica. Marque os detalhes. Junte as peças. A médica está vestindo um jaleco branco e uma saia azul. Ela usa sapatos combinando, cabelos claros e um batom vermelho. Barbie acabou de ser contratada. Essa Barbie médica é uma edição limitada e muito rara. Samantha e sua mãe estavam andando na rua. Mãe, olha! Olha só essas Barbies lindas! Nossa, ela é médica! Ela é tão legal! Eu também quero ser médica quando crescer. Uhum! Mamãe vê o quanto Samantha gosta da boneca. Enquanto o Sam está olhando para ele, mamãe vai até a loja e compra. Oh não! Foi vendido! Que chato! Hey! Olha o que eu tenho! Minha boneca! E aí? Obrigada, mamãe! Você é melhor! Hihihihi! Reparte um retângulo com uma folha. Dobre um arame para fazer um clipe de fichário. Coloque em um tablet. Essa prancheta é perfeita para fazer anotações e manter as coisas em ordem. A médica está se preparando para os pacientes do dia. Tudo tem que estar organizado. Aqui estão nossos primeiros pacientes. Uma mãe trouxe sua filha para um check-up antes do início das aulas. Diga aaaaaaah! Vamos verificar a sua garganta. Você pode checar minha boneca também? Claro! Agora vamos medir a sua temperatura. Está perfeita! Ok. Sua boneca é a próxima. Tudo certinho. Agora vamos ver se você cresceu durante esse verão. Uau! Que menina grande! Sua filha está em perfeita saúde. Vou escrever isso aqui para você. A médica começa a brincar com a menina, pois ela tem sua própria mini médica. Aqui estão seus resultados. Você está ótima. Obrigada, doutora. Eu me diverti tanto brincando com você. Samanta está brincando com a sua boneca favorita. Doutora Leslie, eu acho que está faltando alguma coisa. Uma pasta. Precisamos de argila branca. Essa pequena pasta parece uma bolsa elegante. Na bolsa tem uma cruz vermelha. Agora podemos ajudar as pessoas o dia todo. A mini médica tem seu próprio kit de primeiros socorros. Assim está melhor. A médica está dentro. Aqui está o nosso primeiro paciente. Senhor Seal, como você está se sentindo hoje? Ah, entendi. Você deve tomar algumas vitaminas. Duas vezes ao dia. Fique saudável. Ai, eu amo essa boneca. Eu quero ser igual a ela um dia. Cubra as rodas de um velho carrinho de brinquedo. Pinte com spray. O carro tem linhas vermelhas e azuis. E essas luzes e sirenes vão ajudar a ambulância a se locomover mais rápido. O carro parece tão interessante em sua embalagem. Quem vai brincar com ele? É o aniversário de Roberto. Seus pais o amam de verdade e lhe deram uma grande surpresa. Feliz aniversário, garoto! Uau, que carro legal! Obrigado! Eu sempre quis dele! Roberto abre a caixa e começa a brincar. Por que o pisca-pesca não funciona? Seu pai o ajuda a consertar. Agora ele está como novo. Ah, esse é o melhor dia da minha vida! Cuidado, esse é um canteiro de obras. Vamos fazer uma boneca de hospital. Aqui está a nossa clínica de papelão. É grande o suficiente para todos os nossos pacientes. Adicione papel de espuma brilhante. E uma porta. As janelas têm caixeleria metálica. O hospital está pronto para funcionar. Os pais estão conversando enquanto tomam uma xícara de chá. Fins de semana em família são os melhores. Nossos filhos são os nossos melhores amigos. E temos uma surpresa para eles. Suas bonecas precisam de ajuda? Com certeza elas precisam. Obrigada, isso está incrível! As crianças estão montando uma pequena apresentação. A menina está brincando com essa boneca que não está tomando cuidado. Chame uma ambulância! Lá está a sirene! E a ambulância chega! O que aconteceu? Aqui está o paciente. Leve-a para o hospital! Ela está em boas mãos. Acho que ela vai ficar bem. Nada está quebrado. Você está bem. Mas tenha mais cuidado da próxima vez. Eu adoro brincar de hospital com você. Faça uma cama de papel de espuma. Dobre. Precisamos de glitter também. Agora a cama está pronta para ir no consultório médico. Hoje essa menina está brincando de médica. Ela tem todo o seu equipamento. Eu preciso checar as minhas bonecas. E se uma delas ficar doente? Eu tenho que me transformar numa médica de verdade. Uau! Essa roupa ficou ótima em mim. Vamos brincar! Seus pacientes estão esperando sua vez na cama colorida. Quem é a primeira? Sente-se! Vamos verificar seus joelhos. Um está bom. O outro também está. E aí? Vamos ouvir o seu coração. Pum, tum, tum, tum. Parece ótimo! Eu sou uma médica de verdade agora. Faça um cachorrinho de cerâmica plástica. Pinte-a de marrom e acrescente fios de cabelo. As meninas saíram para dar uma volta. Eu preciso estudar. Você pode brincar sozinha? Sim! Minha boneca ganhou um cachorro novo. É hora de passear com ele. O vento fez as folhas caírem. O cachorrinho começou a cheirar as folhas. Ah, não! Por que você comeu? Você pode ficar doente. A irmã mais velha começou a brincar junto. Olha! Uma boneca doutora! Ela pode ajudar o seu cachorro. Você é a melhor irmã de todas! Ela pode ajudar o seu cachorro. 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 Obrigado.